Doutor Tiago Jocumaia, me diz o que é a vida? Eu não sei o que é a vida, mas eu penso que a vida, e por muito tempo, eu achei que ela vinha de propósito e significado. E, levando para o competitivo a pergunta que você fez antes, eu vejo que a vida para muitos momentos meus como jogador e como técnico, e para muitos jogadores que eu trabalhei, a vida era o próximo jogo. E era assim, o tempo todo. Tanto que, quando eles aposentam, eles não sabem mais o que fazer na vida. E eles vão me perguntar o que eu faço agora, que parece que eles não têm mais vida. Então, eu acho que a vida é sobre propósito, e é um propósito que muda. E, então, para o jogador profissional, para o técnico, é o próximo jogo. Talvez para o padeiro, o próximo pão. Para o Tazo, o próximo entrevistado. Para mim, dia 22, o próximo campeonato. Então, por enquanto, o próximo campeonato. Talvez o próximo vídeo no YouTube, talvez a próxima transmissão. Então, enquanto houver propósito, a vida.